Fala aí galera do YouTube, eu sou o Rafael do canal Saz Markel e Epoxy Floor, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aí, começando pelas nossas aplicações de cimento alto nivelante, tá? E a gente vai ter aí várias aplicações diferenciadas, inclusive no final do vídeo tem um cara aplicando cimento com rastelo de limpar folhas de jardim, tá? Então eu fiz esse vídeo para você que tem dúvidas sobre cimento alto nivelante, são canais de vários lugares do mundo, tá? Tem canal americano, tem canal inglês, tem canal australiano, fazendo aplicação, são praticamente iguais as nossas aplicações. Algumas peculiaridades nos chamam a atenção em forma de tirar o nível, ferramentas de aplicação, mas basicamente o resultado é o mesmo, basicamente a forma de trabalho é a mesma e você vai acompanhar com a gente. Então se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, deixa aquele like para ajudar no fortalecimento, pois esse vídeo deu um belo de um trabalho para baixar todas as imagens e fazer para você. E é isso, vem de carona nesse vídeo que é top, vem com a gente! Bom pessoal, o que vocês acabaram de acompanhar aí, o pessoal está fazendo uma medição via laser, ele mesmo fala, está em inglês, mas ele fala que está fazendo essa medição exatamente para calcular a altura desse cimento que vai ser aplicado. Isso a gente vai ver em alguns vídeos mais para frente também, eles colocam aí uma espécie de um parafuso, eu acredito ser um parafuso, pelo menos em outros vídeos a gente vê com mais nitidez, que ele coloca um parafuso e controla a altura via laser dessa altura que o cimento vai chegar. Ou seja, eles vão preenchendo ali até com que o cimento chegue na cabeça deste parafuso, tá? E aí a gente vai ver várias coisas aí durante esse vídeo, alguns fazem raspadinhas sobre cerâmica, igual a gente faz aqui, outros utilizam primer, outros não utilizam primer, uns lixa, outros no lixa, tá? Então isso vai da peculiaridade de cada produto, de cada profissional, de cada técnica, não existe aí um certo e um errado, pelo que a gente vê, existe sim a recomendação de diversos fabricantes que tem lá fora, a gente tem muito fabricante disso, principalmente na Europa, tem Mapei, tem o Sicaflor, tem a HeroX, tem uma gama muito grande de cimento alto nivelante, alguns que secam em pouquíssimas horas e aí vai longe, tá? Então é isso, vem com a gente aí, mais um pouco de carona nesse vídeo. Tchau! 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 A parte da minha preparação para esta situação era garantir que eu pudesse encontrar o nível muito, muito acurado. Então o que eu acabei de fazer foi acessar um monte de holes no concreto e dirigir alguns escravos em parte do caminho. Isso me permitiu controlar exatamente quanto alto as escravos de escravos foram, abaixo a prova de 32 de um inço. Bom pessoal, aí vocês podem ver com mais clareza a história do parafuso e a chave de que realmente é para regular a altura e as caras aplicaram o primer em roxo e tal, aqui a gente já viu laranja, verde, branco, transparente, então vai dar a particularidade de cada produto aí. Então aplicando aí, agora vocês vão se surpreender com a galera fazendo uma aplicação de cimento alto nivelante com bomba, igual o concreto, os caras tem um caminhão lá embaixo de cimento alto nivelante e uma bomba, então dedo no like e vem com a gente aí. Beijo! . 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 Próximo dia. Próximo dia. Próximo dia. Bom pessoal, vocês estão vendo aí, esse é o kit de ferramenta de um dos países, tá? É que não muda muito das nossas ferramentas, tá? É um rolo fura-bolha, um sapato de prego e um rodo dentado, aí eles utilizam rodo na sua grande maioria das vezes, né? São rodo de lâmina de ferro, a gente não gosta muito aqui por achar que trepida muito, né? Então a gente opta no uso do rodo de borracha, mas todos eles servem, vocês vão acompanhar mais uma aplicação de cimento alto nivelante, Neste caso é um cimento da mapeia, eles vão utilizar um primer aí pra evitar de dar bolha, né? De ter um melhor rendimento do material, mas a aplicação não foge muito aí do que a gente tem feito, tá? E pra finalizar o vídeo, já acompanha aí até o finalzinho vocês, vão ver uma aplicação sensacional, o cara aplicando o cimento aí no próximo vídeo com um rastelo de folha, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui, se você gostou deste vídeo, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, um comentário que a gente poderia fazer pra melhorar na qualidade dos vídeos e um abraço, muito obrigado, até o próximo vídeo, fui, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!